Se Jesus veio à terra e nos ensinou sobre o perdão, esse mestre não poderia fazer uma afirmação dessa se não exemplificasse, não é? E ele soube como nenhum até hoje de nós soube exemplificar tão bem todas as virtudes. Então ele exemplifica o perdão, desculpa, em vários momentos da sua vida, mas nós vamos ver principalmente no momento da crucificação, não é? Onde aquele homem puro, aquela alma superior que nos chegou aqui como mestre, e o que foi feito? Foi levado à crucificação, ele trazia a revolução, e essa revolução era perigosa, reformular antigos conceitos de poder, reformular o ego no sentido de não valorizar mais somente a personalidade, valorizar principalmente o espírito, valorizar o outro companheiro. Então ele era um perigo, então ele foi levado à crucificação, e qual foi a palavra que ele nos deixou? Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem, não é mesmo? Então está ali a palavra, pai, perdoa-nos. Então ele já perdoou, porque ele nos via como irmãos que não sabem o que faz. Quem não sabe o que faz é por quê? Porque é ignorante, não é assim? Nós somos ignorantes, eles nos vêem como pessoas ignorantes que um dia iam passar a ter o conhecimento daquilo que fizeram. Então, portanto, aquele momento de perdão. Na lei de Italião, foi dado que se amasse os inimigos, que se amasse os amigos, que se odiasse os inimigos. Essa era a lei de Italião. Jesus disse o seguinte, né? Amai-vos os inimigos e os amigos. Então a proposta do Cristo é o amor, é o perdão com todos. Então não é mais somente aqueles que nos querem bem, a todos. É quando o Espírito vai ampliando o seu coração, a sua possibilidade de receber e acolher a todos aqueles que se apresentam.